Choraste, Portugal? Eu falei pra vocês, eu tô torcendo pra Portugal e felizmente não era o resultado que a gente tava querendo. Bom, rapaziada, antes eu queria deixar claro aqui algumas coisas pra vocês, tá? Esse vídeo aqui não é uma análise dos 90 minutos, então não espere que eu faça uma análise aqui. Eu quero conversar sobre o jogo e algum assunto específico envolvendo o jogo, tá bom? Só pra deixar claro. E outra coisa, rapaziada, agora são, ó, não sei se vocês vão tá conseguindo ver, mas agora são 10 e 12. Então eu vou tá falando um pouco mais baixo aqui, senão amanhã não vai dar pra mim gravar. Na verdade eu tô gravando esse vídeo sábado, vou postar domingo, então eu tô falando desse jogo de ontem, mas na verdade o jogo aconteceu hoje. Não deu pra entender, né? Eu também não entendi. Bom, galera, infelizmente... Ai, meu Deus. Assim, as coisas poderiam ter dado muito bom, mano. Nossa, tinha tudo pra dar muito bom essa rodada, tudo dar certo, mas não deu, né? Não deu. Todo mundo já sabia que não ia ser fácil esse grupo, porque quando começou a Eurocopa, quando teve os sorteios, tudo, o Portugal já viu que tinha caído no grupo da morte, né? Portugal, Alemanha, França e Hungria, num grupo só, com três rodadas só. Então a gente já tá esperando que não ia ser nada fácil, que ia passar dificuldade, que ia ter aperto. Então a gente já sabia meio que poderia acontecer essas coisas, rapaziada. A gente sabe que pode acontecer, mas a gente não quer que aconteça, né? E quando acontece, a gente fica meio triste. E esse é o caso, né? Porque eu tava torcendo pra Portugal pelo menos tirar um empate ali ou ganhar da Alemanha, ainda mais depois que a França conseguiu tropeçar com a Hungria, porque pra mim a Hungria ia perder os três jogos, na minha opinião, a Hungria ia perder os três jogos, porém a França conseguiu tropeçar pra Hungria, quase perdeu lá, que a Hungria tava ganhando de 1 a 0 e ainda conseguiu empatar. Mas se Portugal tivesse ganho da Alemanha ali, mano, tava tudo encaminhado pra pelo menos ter o alívio de arrancar um empate com a França, sabe? É aqueles dias, aqueles jogos que a gente fala, mano, deu tudo errado. Portugal fez dois gols contra, mano, deu tudo errado. Teve bola na trave. Quando não é pra ser, não é. Não tem jeito, não. Novamente, o Papai Cris fez um gol e deu uma assistência. Acho que o Cristiano Ronaldo tá a dois gols de se tornar, de igualar ao maior artilheiro de seleções do mundo. Eu acho que é alguma coisa assim. Ou ele tá dois gols de se tornar, ou ele vai passar. Mas ele já empatou ali com o close de artilheiro de Copas do Mundo e Eurocopas ali, né? Somando os gols. Então, mais um jogo que o Cristiano Ronaldo tá alcançando ou chegando perto de metas. Mano, o cara é um fenômeno. Eu falei brincando no último vídeo que ele tinha 50 anos, galera. Mas eu falei brincando, tá? Eu sei que ele tem 36 ou 37. Alguma coisa assim. Ou é 33? Não, é mais, né? Mano, tá nessa faixa aí, rapaziada. Eu não sei quantas ele tem. Mas eu falei brincando, tá? Se eu falar que o Cristiano Ronaldo tem 100 anos, eu não tô falando sério, né? O Cristiano Ronaldo, ele, mano, ele tá jogando em alto nível. Ele faz gol todo jogo. Ele briga ali. Ele alcança recorde e tudo. O cara é monstro. É um robô, velho. Cara, pra mim, Portugal... Eu não assisti o jogo, mas pra mim, vendo os melhores momentos e matérias... Pelo visto, a Alemanha dominou o jogo. Foi superior a Portugal. Acabou saindo atrás, mas recuperou e depois dominou o jogo. Portugal teve bola na trave também, mas também nada demais, assim. A Alemanha também teve muitas chances perdidas. No geral, a Alemanha mereceu a vitória. Como eu falei, tem dias que não é pra ser, sabe? Dá tudo errado, mano. Dois gols contra. Um do Rafael Guerreiro e outro do Rubem Dias, mano. Sabe? Quem quer esperar que Portugal ia acabar fazendo dois gols contra? Não é só um, é dois. E a Alemanha, rapaziada? Assim, eu não tinha assistido ainda a um jogo atual da Alemanha, mas... E eu olhando no papel, eu acreditei que ia ser um jogo mais tranquilo, sabe? Porque pra mim, Portugal no papel tem uma seleção mais forte. Mas, mano, a Alemanha tava jogando muito. Jogou muito contra Portugal ali. Vamos torcer pra que seja a mesma coisa, só com o contrário contra a França, né? Porque a França, eu acho que no papel tem um time melhor. Mas torcer que chega lá na hora, Portugal ganhe da França igual a Alemanha ganhou de Portugal, né? Tomaia que seja ao contrário agora. Agora, se a gente dá uma olhada aqui na Eurocopa, deixa eu só dar uma olhada no grupo. Porque com esse empate da França com a Hungria e essa vitória da Alemanha, mano, o grupo embolou todo. Todo mundo ali tem chance de classificar, né? Ficou um negócio muito doido. Eu acho que até a Hungria tem chance de classificar. É, se a França ganhar de Portugal e a Hungria ganhar da Alemanha, eu acho que a Hungria classifica, né? É, o negócio é assim. Então, tipo assim, todo mundo tem chance de classificar. A França tá em primeiro com 4 pontos, a Alemanha em segundo com 3 pontos, a Alemanha em terceiro com 3 também, Portugal. E em quarto, a Hungria com 1 ponto. Porém, a Alemanha tá em segundo por saldo de gols, tá com um gol positivo, alguma coisa assim. E tem um critério de desempate no confronto direto com Portugal. Então, eles, mesmo empatando ali, né? Um saldo em pontos. A Alemanha tá na frente de Portugal por conta do saldo de gols e o critério de confronto direto. O próximo jogo entre Portugal e a França e a Alemanha e a Hungria. Então, Portugal só tem que pensar em vitória, rapaziada. E outra, rapaziada. Infelizmente, é um risco que Portugal tá correndo, né? No momento que entrou no grupo, tava correndo esse risco. Porque são dois classificados. Um terceiro pode se classificar também, né? Então, mesmo que Portugal termine em terceiro, rapaziada, não tá tudo perdido. Tem que torcer pra estar entre os quatro melhores terceiros pra, pelo menos, passar pra próxima fase. Então, não tá tudo perdido. Ainda dá. E igual uma foto que o Cristiano Ronaldo postou hoje no Instagram. Tem que acreditar igual eles tão acreditando. Pelo visto, a seleção tá muito unida. Tão acreditando que dá pra ganhar da França e dá pra classificar. Os caras tão acreditando em si. Que esse jogo contra a Alemanha foi um tropeço. E eu acredito também que a torcida inteira de Portugal deve estar torcendo. Deve estar acreditando, sim, na classificação. Não tem outro jeito. Não tem como ficar pensando negativo. Ah, mas a França... Não, mano. Tem que acreditar. Tem que pensar. Como eu falei. Você quer ser campeão, galera. Não tem jogo fácil. Não tem jogo difícil nem fácil. Tem que entrar pra ganhar todos os jogos. E eu acredito que Portugal vai entrar com tudo contra a França. E pode ganhar, velho. Pode ganhar. Como eu falei. Eu tava torcendo pra Portugal pelo menos passar em segundo. Pra pegar a chave de baixo das oitavas, das quartas. Porque seria mais tranquilo os confrontos, né? Mas classificando em primeiro e segundo. O importante é classificar. Não importa mais, não. O futebol é engraçado, né? A França ganha da Alemanha. Aí empata com a Hungria. A Alemanha perde pra França, mas ganha de Portugal. E aí, tipo, o negócio fica muito doido. Mas é isso, galera. Como eu falei. Não é uma análise. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o jogo. Outra coisa. Os comentários, apesar do vídeo não ser ao vivo, fazem parte do vídeo também. Então, dê uma olhada nos comentários. Comente, rapaziada. Que eu olho todos os comentários também. E eu interajo com vocês aí também, tá bom? Então é isso, então. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por vocês terem assistido. E até mais. Tô gravando de noite, então a qualidade não deve estar muito boa. Mas é isso. Beijo e fui.